A Prefeitura Municipal de Brasil Novo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira a reunião dos agentes comunitários de saúde de Brasil Novo. A reunião é o momento para entrega de produção, como explicou a enfermeira Samira Galvão, coordenadora dos agentes comunitários de saúde no município. Todo mês, no início do mês ou no final do mês, acontece essa reunião, esse encontro com a coordenação e todos os enfermeiros das unidades, que são responsáveis pelos agentes de saúde, pelas unidades. Ultimamente, no mês de agosto até dezembro, vai ser ministrado o curso com a dona Gracinda, da Rede Segonha, mas todo mês eles entregam os relatórios deles de produção e entregam também as DDAs, todos os meses. E quando tem materiais, que foram entregues hoje, balanças novas para os agentes de saúde, estava sem balança, foi entregue também hoje, mapa de acompanhamento do Bolsa Família. Foi aberta a vigência agora em agosto, ela vai ficar aberta até dezembro. É a segunda vigência do Bolsa Família. Os agentes estão passando por um treinamento de capacitação do programa Rede Segonha, que tem por objetivo garantir a qualidade no atendimento a todas as mulheres pelo Sistema Único de Saúde, desde a concepção da gravidez até os dois primeiros anos da criança, e atuando de forma integrada com todas as redes de atuação do SUS para a saúde da mulher. Dona Gracinda Magalhães é quem ministra a formação aos ACS, e disse que esta preparação é fundamental para o bom desenvolvimento do programa, já que os agentes comunitários de saúde são a porta de entrada para o SUS. Então, os ACS, eles são a porta de entrada da atenção básica, porque ele é o primeiro contato. Para cada equipe da Estratégia de Saúde da Família, é exigido no mínimo seis ACS. Então, veja bem, uma enfermeira que coordena a Estratégia de Saúde da Família, ela tem duas pernas e dois olhos, mas ela conta com mais doze pernas e mais doze olhos do agente comunitário de saúde, ele qualificado, ele vai poder atuar melhor nessa estratégia de identificar precocemente a gestante, de estar encaminhando para os exames laboratoriais que é preconizado pelo programa, para que ela possa ter um pré-natal qualificado e, consequentemente, um parto de risco habitual, não necessitando da média complexidade nem do hospital regional. A Secretaria Municipal de Saúde dá todo o suporte logístico aos ACS para o bom desempenho das suas atividades, inclusive com alimentação para os dias de treinamento, como hoje. O que tem agradado os profissionais. Como é que tem sido o apoio da Secretaria de Saúde aos agentes comunitários de saúde? Para mim está ótimo, sempre falta algum item, mas sempre a gente dá um jeito de resolver. Até agora eu não tenho o que falar, entendeu? Aí, gasolina, petróleo a gente está recebendo mensalmente, graças a Deus. Os agentes de saúde, eu acredito que nós somos uma porta de entrada para a comunidade, que eu acho que muitas pessoas não valorizam o nosso trabalho, mas eu acredito que somos de serventia número um aqui para as nossas comunidades. Então, eu acredito que nós, agentes de saúde, nós fazemos um pouco de diferença no município. O que a gente traz, leva mais conhecimento para a comunidade e informação que a gente pega, tudo que a gente repassa para eles. Aí, ajuda mais no nosso conhecimento também pessoal, para a gente poder transmitir para a comunidade o que eles esperam do SUS. A secretária de saúde, Hilda Dantas, não pôde participar da reunião porque estava em outro compromisso, mas disse que todos os esforços estão sendo feitos para levar a saúde de qualidade à população de Brasil Novo.